é Parece que tu ta abicado, e bicho? Ei meu cargo, meu cargo, meu cargo Meu cargo Vira ai Vira Monge te comeu foi o Itadai Tu não pode ser aqui na mulher É Mais tarde vai estar em João, não vai nada, vai dormindo, hein? Então eu já tô achando que tu tá picado, meu irmão. Ó, chegou teu compadre. Eita, hoje eu botei ele pra segurar a grade. Chegando aqui é pra se fuder, meu irmão. Segura, filho da puta. Que é nóis? Alugado pra caralho. Eita, caralho. Mamãe, bota a vida aí lá pra ver. Por aí na guarda, caralho. Por aí, caralho. Missão, 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 missão. Missão, amor, missão. Boa, é. Atola. Que lindo, pai. Sim, vai. Atola mesmo.